Eu tenho um vídeo no meu perfil sobre isso A filha dele Que a filha dele não iria pra universidade Porque ela não pode saber mais que o marido E existem muitas antifeministas que acreditam nisso Eles fazem isso, é muito comum E é na lógica das igrejas Uma coisa que eu até falei no outro podcast que eu estive É que as antifeministas Cooptam essas mulheres na igreja Vocês perguntaram, pra onde vai uma mulher que sofreu violência Pra onde vai uma mulher que sofreu abuso Pra igreja Elas estão fragilizadas, vulnerabilizadas E é lá que elas são cooptadas O feminismo precisa de alguma forma entrar A gente sempre falou disso Por isso a importância de mulheres como a Simone Exato, por isso que elas batem tanto Que não pode existir feminista cristã Porque já pensou se o feminismo entra na igreja? Pois é, feminismo cristã acabou o mundo Se aí elas começam a falar que elas não precisam Daquela submissão ao marido Pra ser cristã Pra acreditar em Deus Pra acreditar naqueles valores e etc Que ela não precisa passar por toda aquela cartilha da roupa Que ela tem que vestir do cabelo Que elas falam que a gente tem uma cartilha Do cabelo e não sei o que Mas no fim são elas que tem essa cartilha Elas tem que ter o cabelo que elas podem cortar Inclusive na Shein, lá ali em cima tem Shein cristã Ah, mentira Tem roupas cristãs Porque elas não podem usar a roupa do mundo Não pode usar a roupa do mundo E as roupas cristãs Elas todas são transpassadas Eu tenho uma curiosidade de saber Por que a roupa cristã é transpassada? É transpassada assim Ah, é transpassada? É, a blusa é transpassada Saia é transpassada Eu tô com uma saia transpassada Eu não entendo a pirata Eu tô muito triste Tô muito triste É, e tipo Daí elas acabam estando num lugar muito fragilizado E é muito mais fácil cooptar elas lá dentro Por antifeminismo Porque elas estão vulneráveis Estão fragilizadas E a igreja fundamentalmente É um espaço que age Coopta muita gente Onde o Estado não agiu Então é isso Foram levantadas Foi isso, foi aquilo Passou por um grande trauma Seu filho morreu Seu marido te bateu Vai todo mundo pra igreja Até mesmo dentro da igreja Ele vai mandar você aceitar Aquele marido que te bateu Isso que é o mais Isso é o mais dolorido de tudo Porque daí elas vão falar Que aquilo ali é divino Que ela tem que aceitar Porque é o casamento E o casamento acima de tudo Acima da traição Acima da... E é uma loucura Tipo, isso tem até tretas Entre antifeministas Não dá nem pra generalizar aqui Porque tem antifeministas Que vai falar Não, teu marido te bateu Sai de casa Denuncia Mas tem antifeministas Que vai falar É bíblico Tem que aceitar Tem que ficar aí Tem que não... Sabe, elas vão criar Justificativas bíblicas Pra você continuar Naquela traição, sabe Naquela situação Então, tipo O espaço das igrejas É muito louco Como essas mulheres Entram vulnerabilizadas lá Depois sofrer alguma violência Independente de qual seja E é lá Que elas vão receber A primeira palestra De antifeminismo E que elas vão... Por isso que tá Tanto sumimissão Feminilidade O que a mulher tem que fazer O que é natural Da mulher, né É, simitação, né É mesmo É aí que a antifeminista Vai linkar o discurso Da bíblia Com o discurso Contra o direito das mulheres Então, ela nem vai questionar Ela vai falar Ah, submissão Vai fazer com que eu Não seja mais violentada Isso fala naquele livro Síndrome de Estocolmo Social Já leu, né Síndrome de Estocolmo Social Cara, é perfeita a parte Que elas começam a falar Sobre as mulheres Que aguentam essa violência Pra sobreviver Tá ligado? É como se elas meio que Criassem esses vínculos De antifeminismo Pra sobreviver a essa violência Violentando a gente Como se brigar com a gente Que é feminista Fizesse com que elas Não fossem violentadas Pelo patriarcado Que elas fossem aceitas Então daí Meio que elas estão Dentro dessas igrejas Escutam palestras De antifeminismo E elas já sofreram Tanta violência Elas vão falar Se eu for antifeminista Se eu for feminina Se eu for submissa Eles não vão me bater Eles não vão me violentar Eles não vão me soprar Porque eu vou ser O que eu tenho que ser Como mulher E é isso que o antifeminismo Vai botar na cabeça A mulher Que ela vai achar Que tudo que acontece No mundo É por culpa Das feministas libertinas Promiscuas É, da gente Que tá subvertendo a ordem Então a gente A culpa Deixa a gente pra apanhar Elas acham que a gente Que vai, né Que estão garantidas Elas vão dizer Que nós somos as traumatizadas, né As violentadas Lembrei agora Quando a Manuela Xavier Veio aqui Que ela falou na psicanálise Que tem isso Se eles odiarem ela Eles não me odeiam Porque eu sou diferente É, então É o alvo É aquela coisa Do cancelamento Ou da manada Essa forma de pensar Que vamos deixar Todo mundo odiando ela Que aí a gente Tá protegida Exato E essa é a lógica De apontar o dedo A caça de bruxas Aponta o dedo pra você Eu não sou bruxa Você é a bruxa Eu sou mesmo Entendeu? Daí as pessoas tiram o foco de mim Não vou me queimar Não vou me jogar na inquisição Você é a bruxa Você é a bruxa Ela é a bruxa Eu não sou a bruxa Sim Eu sou recatada Eu sou feminina E psicanaliticamente Explicando Ela falou sobre isso Que isso é real As pessoas pensam assim E por que que daí Essas antifeministas Não vão apontar tanto o dedo Pra gente Tudo é problema da gente Ai, a Afeganistão Tá com problema E acham que estão se protegendo Aconteceu que As feministas Argentina não sei o que As feministas A culpa de Cuba As feministas Tipo Tudo é culpa das feministas Mas as feministas não conquistam nada Não tem história Não tem nada Mas tudo é culpa nossa Então meio que é exatamente isso Elas apontam o dedo pra gente Porque Elas sabem Que é a única maneira Delas sobreviverem Sabe? É a única E tipo Tem umas que são realmente Pela maldade Tá ligado? Que estão ali no antifeminismo Pelo financeiro Que na vida real Não são antifeministas Mas tem umas que são antifeministas Que realmente Eu acho que elas até se perderam Já Sabe? Tipo Enganadas mesmo Começaram como alguém Que era parte do poder Que fazia parte da dominação De poder Ou de igreja Ou de política E que ali se perdeu E agora eu sou antifeminista E faço isso aqui mesmo Sabe? Tipo Que dá o seu jeito ali Tenta direito, garota